Pessoal, boa tarde, bem-vindo a mais um Encontro com Gigantes. Hoje o tema é a Sol Agro, que é um curso de especialização em agricultura sustentável organizado pela Exalc USP. E para poder falar desse curso tão interessante, nós temos hoje o doutor Luísa Leone e o Gustavo Silva. O doutor Luiz Reinaldo Ferratio Leone é professor titular do Departamento de Ciência do Solo da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Exalc USP. Além disso, também é presidente da Comissão de Cultura e Extensão Universitária da Exalc USP e coordenador da Câmara de Cursos de Extensão Universitária da Universidade de São Paulo. Doutor Luísa Leone tem experiência na área de agronomia com ênfase em química e fertilidade do solo, atuando principalmente em alterações químicas do solo em função do manejo e comportamento de elementos potencialmente tóxicos no meio ambiente. Doutora Leone é formada em engenharia agronômica pela Exalc, tem mestrado e doutorado em solos e nutrição de plantas pela mesma instituição, além de pós-doutorado pela Universidade da Flórida, Estados Unidos. Muito obrigado, doutora Leone, pela presença. Temos também hoje um ex-aluno do curso, que é o Gustavo Pinto Silva, que é gerente de mercado Key Account do grupo Vitcher, atuando na gestão da conta da Copercitrus com foco comercial, desempenhando todas as atividades necessárias dentro da conta para trazer os melhores negócios e as informações mais importantes do grupo. Com quase 20 anos de experiência no mercado agrícola, já atuou em empresas como Stoller, Seres, Bayer e Fest Agro. Gustavo é formado em engenharia agronômica pela Universidade Estadual de São Paulo, Unesp. Muito obrigado, Gustavo, pela presença. Antes de passar a palavra para o doutor Luiz Leone fazer uma apresentação e, posteriormente, o Gustavo vai contar para a gente como foi a experiência dele com o curso e mercado de trabalho, posteriormente. Quem quiser enviar perguntas, fique à vontade para enviar essas perguntas através da opção QIA, que está na parte inferior da tela. Mas, antes de passar para o doutor Luiz, eu queria comentar desse programa que é organizado por uma ONG de São Paulo, chamado Comunitas, que identificou as crianças mais vulneráveis em virtude da crise, que, efetivamente, estão passando fome, porque, usualmente, se alimentariam através da merenda escolar, mas, como decidiram suspender as escolas, não estão mais podendo se alimentar como era antigamente. Então, essa ONG conseguiu identificar quem são, onde estão essas crianças, e você pode contribuir com qualquer valor, é só apontar o telefone para esse QR Code, que está na tela aqui ao meu lado, e qualquer contribuição, certamente, é muito bem-vinda para quem, provavelmente, é das que mais está sofrendo aí nessa crise, essas milhares de crianças. Dito isso, é uma grande honra que eu conheço o curso, não tive a oportunidade de fazê-lo ainda, mas já li bastante a respeito, e, certamente, está na minha bucket list. Bucket list vem lá do inglês, a expressão em inglês, keep the bucket, é quando você morre. Então, nos Estados Unidos, o pessoal costuma falar, qual que é a sua bucket list? Que é aquilo que você quer fazer antes de morrer. Então, ao longo de, junto de algumas outras coisas, sem dúvida, está no meu bucket list aí, fazer esse curso, que eu acho tão interessante, que tem um programa aí que nós vamos aprender mais agora, com o professor, doutor Luiz Aleoni. Muito obrigado pela presença, a palavra está com o senhor. Boa tarde, Cristiano, boa tarde ao Gustavo, a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado pelo convite, e é um prazer estar aqui divulgando as atividades da universidade, as atividades de extensão da universidade, porque, além do ensino e da pesquisa, é muito importante repassar esse conhecimento para a comunidade, e é isso que a gente faz com o nosso programa. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma pequena apresentação a respeito do programa Solo Agro, e depois nós podemos, logicamente, o Gustavo fica à vontade para participar, ele que foi ex-aluno do nosso curso, e não só ele, como ele arrebanhou dois irmãos dele para irem juntos fazer o nosso curso de especialização. Então, o Solo Agro é um programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalclusp. Vou fazer uma breve apresentação, depois o Gustavo pode fazer os comentários dele, e a gente abre depois para um debate. Existe uma classificação que eu gostaria de mostrar para vocês, que são as consideradas top five em ciências agrárias no mundo, é um dos rankings que foram feitos, que colocam a Universidade de Bahre, na Holanda, juntamente com a Universidade da Califórnia, em Davis, a Cornell University dos Estados Unidos, a Universidade Agrícola da China, e a Exalc, como escolas bem ranqueadas no mundo, em termos de ciências agrárias. E essas chamadas top five têm feito uma série de ações conjuntas, e no futuro devem até elaborar um curso de agricultura tropical. Então, dentro dessas top five, a Exalc é uma delas. E quando a gente fala em educação continuada, quase sempre se lembra de cursos de pós-graduação. E dentre os cursos de pós-graduação, a CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação e Cultura, que, por sinal, hoje assumiu o novo ministro da Educação do Brasil, eles avaliam os cursos de três a sete, em função de uma série de critérios. produção científica do professor, a estrutura curricular do curso, a infraestrutura de pesquisa, biblioteca, enfim. A nota mínima, que é a nota três, ela é dada para cursos novos, que estão começando com instituições de pouca tradição na pós-graduação. Em nível nacional, a nota mais alta é a nota cinco. E os cursos com nota seis e sete são aqueles que têm qualidade internacional. O programa de pós-graduação em solos e nutrição de plantas, quando a gente fala de mestrado e doutorado da Exalc, é o único do Brasil que, há mais de dez anos, recebe a nota sete. É a nota máxima. E por que eu digo isso? Porque os mesmos professores que dão aula no mestrado e no doutorado, dão aulas também nos cursos e treinamentos do solo agro. Lembrando que o solo agro nasceu no Departamento de Ciência do Solo da Exalc. E nesse panorama, então, a gente entra no tema de hoje, que é a educação continuada. É querer sempre aprender. É querer sempre se atualizar. Então, as empresas do agronegócio, elas dependem dos profissionais que trabalham. E esses profissionais, geralmente, são formados em universidades. E essas universidades, elas oferecem, além da graduação, do mestrado e doutorado, uma série de cursos, de eventos, de treinamentos, de cursos de extensão. Tudo isso visando, como está aí no centro do triângulo, desenvolvimento e crescimento. No mundo atual, é preciso sempre se atualizar, é preciso sempre buscar educação. E o solo agro entra nessa parte, nesse vácuo, que é ocupar espaço de educação continuada. sempre aprender, sempre querer se aperfeiçoar. Então, rapidamente, o solo agro começou há 22 anos, com o curso de especialização em maneiras do solo, que foi esse que o Gustavo fez com seus irmãos aqui em Piracicaba. Só que, na sequência, o curso passou a ser ofertado em outras cidades de São Paulo. Em Bebedouro, em Assis, e também em outros estados. Paraná, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Rondônia, Tocantins. E tivemos turmas em Ciudad de Olés e Hernandárias, também no Paraná, do Paraguai. Hoje, o programa solo agro se expandiu e não ficou só na área de manejo do solo. Hoje, organiza cursos, treinamentos de curta e longa duração, como vocês veem aí, presenciais e à distância, além de eventos corporativos, que são eventos mais fechados com empresas em todas as áreas de ciências agrárias. O Gustavo, por exemplo, trabalha no Grupo Vitia, que é um grupo que tem bastante parceria, é o grupo que mais apoia o programa solo agro, e já fizemos cursos também com o pessoal do Grupo Vitia. Então, está aí uma foto com as cidades onde o solo agro já passou a concursos presenciais. Praticamente todo o arco de crescimento do agronegócio brasileiro já teve algum curso do programa solo agro. Só não conseguimos ainda, ou não tivemos oportunidade, de entrar em Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, dentre os estados mais tradicionais de agricultura. Mas, em praticamente todos os outros que têm agricultura em desenvolvimento, o solo agro já teve algum curso ou treinamento. E, desde 2018, entramos na parte de cursos à distância. Já foram mais de 4.500 colegas que fizeram nossos cursos à distância, são mais de 2.300 horas de vídeo. E, nos nossos eventos online, e aí entram webinars, entram seminários online, entram painéis online, palestras, encontros, já são mais de 42 mil inscrições e mais de 8 mil visualizações. Vocês conseguem ver aí os números depois que entramos também no Ensino à Distância. Aqui estão alguns exemplos, aqui é uma aula prática de classificação do solo, onde é feita a descrição de um perfil do solo, aulas de campo nos cursos, logicamente as aulas presenciais, e em vinho, um dos webinars gratuitos que nós fizemos com o professor Carlos Serri, sobre manejo de matéria orgânica. E, mais recentemente, o solo agro entrou em outras áreas do conhecimento, não só solos e inundação de plantas. Então, tem aí o exemplo de manejo fitossanitário, na área de manejo de pragas, manejo de doenças e manejo de plantas aninhas, que tivemos também um painel online. Então, são algumas aulas teóricas e práticas, presenciais e à distância do nosso programa. Bom, nos cursos de treinamento solo agro, o aluno vai ter contato com uma experiência de quase 120 anos da Exalto. O ano que vem a Exalto completa 120 anos. Um conteúdo atualizado, com professores bastante conhecidos, especialistas no assunto. Na modalidade presencial, logicamente, existe uma maior interação dos professores com atividades práticas de campo e o contato pessoal com o aluno. Mas, em vários lugares, não é possível montar cursos presenciais. E aí, o ensino à distância entra, e, principalmente agora, com a pandemia, entrou bastante forte o curso à distância, com a possibilidade de assistir onde você quiser e quando você quiser. Com esses cursos, há uma grande interação professor-aluno e entre os alunos e a formação de uma rede grande, de uma network entre professores e colegas do setor. E, logicamente, no final, o aluno recebe um certificado da Exalto USP. Para vocês terem uma ideia, para o ano que vem, estão programados esses cursos presenciais em Uberlândia, Jatai, Piracicaba, Franca, Sapezal, Maringá, Luiz Eduardo Magalhães, Rondonópolis e Lucas do Rio Verde, abrangendo solos, nutrição de plantas e outros cursos mais focados em fisiologia vegetal e desenvolvimento de plantas. E, à distância, o FITOSAN, que é o Programa de Capacitação à Distância e Controle de Pragas e Doenças, ele começou no dia 6, agora, de julho, e vai até 14 de dezembro. O Fisioplante começa em setembro e vai durar seis meses, com aperfeiçoamento de fisiologia vegetal e desenvolvimento de plantas. E, em novembro, começa a sétima turma da especialização à distância em solos e nutrição de plantas. Nada disso a gente conseguiria sem uma equipe. Já estamos hoje com 25 pessoas ligadas diretamente ao Programa Solo Agro, entre colegas de tecnologia de informação, pessoal de marketing, pessoal de artes, pessoal de apoio, estagiários. Temos até um colega que cuida só da parte de viagens, hospedagem, apostilas, lanches. Então, é um grupo bem grande e, sem esse grupo, logicamente, a gente não conseguiria ter a abrangência que o Solo Agro tem hoje. Então, para quem tiver interesse, acompanhe o Solo Agro nas redes sociais. Face, Instagram, todas as redes, o LinkedIn. E aí está o telefone, que também é o WhatsApp, 1933825115. O e-mail, cursos.soloagro.com.br e o site www.soloagro.com.br. Então, Cristiano, Gustavo e demais colegas, era uma breve apresentação que eu gostaria de fazer do Solo Agro e, logicamente, fico à disposição para tirar dúvidas, para bater um papo. E, tanto de você, Cristiano, como do Gustavo, que foi nosso aluno, talvez possa dar um depoimento do que achou e o que pôde contribuir na sua formação, participar de um dos nossos cursos. É isso. Obrigado, por enquanto. Maravilha. Muito, muito obrigado, professor Leone. Gustavo, e aí? Como é que foi a experiência como aluno? O que que isso aí... Qual foi o diferencial que fez aí na sua carreira? Bom, primeiramente, Cristiano, professora Leone, é um prazer aí ter essa participação aí nesta live, né? É um ponto que hoje a gente busca cada dia mais, que é o conhecimento, né? Que é uma das únicas coisas que não se tira da pessoa. Então, logo depois da minha formação, né? Então, eu já busquei aí uma especialização, né? E aí, através do contato com a professora Leone, eu iniciei aí o curso de especialização na Solo Agro, né? E sabendo aí do grande potencial que você tem através desse curso, eu sou de uma família onde nós somos em quatro engenheiros, né? Tendo três agrônomos e um civil. E eu estendi esse convite, né? Na época, para meus dois outros irmãos, aos quais hoje um trabalha aí na área específica, mas de cipros e cana, e o segundo trabalhando aí com Multicultura, né? E eu fui o único aí no início meu de carreira que eu tive aí meu destino aí seguindo para o Cerrado Mato Grossense, né? Um trabalho aí com grãos e fibras, né? E agora retornando para São Paulo, depois de 13 anos de Mato Grosso, para as atividades aí de uma liderança e de uma conta-chave da empresa. Bom, através desse curso, né? É muito importante destacar algumas palavras que a doutora Leone comentou, da grande capacidade técnica de todos os professores que puderam aí passar para nós, alunos, toda a sua experiência, não só de pesquisa básica, mas também a pesquisa aplicada, que eu acredito que seja o ponto mais importante que você tem quando você parte para um curso de especialização, né? Porque você tem ali pessoas que já passaram pela graduação e de diversas áreas, né? E buscando ali conhecimentos e discussões de assuntos que pudessem aí trazer uma melhor solução para a atividade que ela esteja incluída, né? Então, um dos pontos principais, eu vejo, que é a discussão muito técnica e prática de cada assunto abordado durante o curso, né? Que variava desde a parte de solos até a parte de nutrição, a parte de manejos, que faz com que você tenha uma condição de explorar mais cada uma das suas atividades. Esse eu acho que é o primeiro ponto que é um dos mais importantes. E o segundo, Cristiano, é de você e todos os participantes, é de você ter a possibilidade de criar um relacionamento com vários profissionais de diferentes áreas, né? Porque, às vezes, o problema que eu tive numa área pode não ser o mesmo problema que a outra pessoa teve. Ou quem teve, já teve uma solução e pode compartilhar, né? Então, isso faz com que você crie novas amizades e que o teu network seja muito mais apurado, né? Então, são dois pontos aí que eu vejo que são muito importantes, né? Onde você dispensa aí um tempo muito rico, né? Para poder estudar, para você fazer, se preparar para as avaliações, você ir preparado para uma prova prática, como foi mencionado no número dos slides que a doutora Leone passou, onde nós tivemos oportunidade de fazer visitas em usinas, em áreas de preservação, e entre outros. Então, assim, um resumo do que a gente faz com a Soloagro é você conseguir ter muito da prática, né? Você conciliar a pesquisa básica com a pesquisa aplicada. E isso trouxe para mim uma... Abriu muito, né? Minha cabeça em termos de atuação para poder continuar aí num crescimento profissional. Então, esses seriam aí alguns dos pontos que eu teria como destaque. Tanto é que, nesse momento, eu estou participando de um outro curso do Soloagro, né? Focado aí numa determinada área, que é o manejo biológico, onde a Soloagro, que está promovendo, e eu estou aí participando com outro irmão também, um deles está participando novamente para a gente poder aí acompanhar toda a evolução que nós temos hoje no Agromegócio. E fico aí à disposição para qualquer dúvida que você tem aí, Cristiano ou o doutor Leone queira pontuar alguma coisa. Perfeito, Gustavo. Doutor Leone, o senhor ia falar, por gentileza. Não, eu ia justamente complementar que esse sentimento que o Gustavo teve e demonstrou agora, a gente ouve de muitos ex-alunos. Não é só o contato com o professor, não é só ele rever conceitos da graduação ou até aprender coisa nova. É a rede que é formada. São colegas que se encontram praticamente 30 vezes ao longo de dois anos e todos se dispõem a vir fora do horário de expediente. Normalmente, as aulas são às sextas-feiras à noite, sábados. Então, exige uma dedicação desses colegas. E eles acabam formando uma turma que muitos viram amigos, muitos fazem negócios a partir disso, porque na turma existem colegas da área de insumos, existem produtores rurais, existem colegas que trabalham com assistência técnica, existem autônomos, existem colegas que são gerentes de fazendas e vão ter contato com esses outros que são de revendas ou são de empresas. E, muito importante, os professores também ficam por dentro do que está acontecendo no setor. E isso a gente consegue repassar depois para a moçada da graduação o que está acontecendo hoje em dia. Isso atrai a atenção da meninada da graduação, porque eles ficam sabendo realmente o que está acontecendo hoje no setor. Então, esse contato que nós, professores, temos percorrendo o Brasil inteiro e sabendo o que está acontecendo em cada região é muito interessante também. Cria uma rede virtuosa de conhecimento, de interação, de troca de experiências. Então, é bem nessa linha. A universidade se beneficia muito também. Ela traz muito do conhecimento para repassar para os alunos de graduação. É uma via dupla. Todos saem ganhando nesse processo. Exatamente. Até é um ponto, Cristiano, interessante isso que o doutor Leone comentou. É que, como nós estamos já na parte externa, vamos dizer assim, estamos no mercado, nós temos a possibilidade de trazer determinados assuntos para dentro da universidade que, às vezes, estava passando despercebido, né? Seja um novo desafio ou novas tendências, porque, como são pessoas de várias áreas, né? Hoje, eu tenho colegas, ex-alunos aí de turma que hoje é consultor na Bahia, na área de Algodão. Outros estão em Goiás. Outros estão para o Rio Grande do Sul ou Santa Catarina. Então, isso traz alguns pontos que fazem com que os professores tenham que também se atualizar bastante, porque são muitos dos problemas ou dos desafios que estão ali, né? Na ponta, né? Que acontece ali na ponta. Então, esse é um exemplo muito bom que o doutor Leone passou. Corroborando isso que foi dito por vocês, o doutor Walter Casarim acabou de colocar um comentário aqui, né? Posso realçar a importância do curso para nós, professores, do solo agro. O fato de estarmos em vários estados de grande importância agrícola, acabamos tendo um verdadeiro raio-x da realidade agrícola. Ao final, aprendemos da mesma forma no que os alunos aprendem. Então, esse ponto que o senhor comentou, doutora Leone, de ser uma oportunidade para os próprios professores de Exalc saírem e irem, né? Ver o que são as dificuldades do dia a dia, o que está acontecendo, o que está mudando, para onde as coisas estão avançando, quais são as maiores dores dos agricultores, realmente é muito interessante e que acaba, quem acaba beneficiando também bastante, as coisas são os próprios alunos da graduação também da Exalc. Então, bem interessante esse ecossistema de conhecimento a partir disso. Só como um exemplo, e o pessoal que nos ouve, o Gustavo também, eu fui dar uma aula uma vez sobre fósforo no solo. O fósforo é um nutriente de plantas que tem uma forma de ação muito específica, de uma altíssima retenção pelo solo, muitas vezes fazendo com que ele não fique prontamente disponível para as plantas. Eu disse que o tradicional é você colocar o fósforo próximo da semente, porque ele não se movimenta muito no solo. Mas, ao mesmo tempo, por questões de logística e capacidade operacional das máquinas, em muitas regiões, o fósforo não é aplicado próximo da linha da semente. Sim, o agricultor se vê, às vezes, por questões do seu dia a dia e da logística e da capacidade operacional das máquinas, fazer um tipo de adubação com esse elemento fósforo que não é o ideal. E ele sabe disso. Então, ele sabe que está correndo um certo risco. Mas por quê? Porque ele tem que cumprir uma janela, às vezes, de semeadura, que não permite ele fazer exatamente daquela forma que os livros mostram. E, só de falar isso, eu já captei a atenção da meninada de 18, 19 anos, 50 alunos, e eu falei, agora eu vou explicar para vocês por que o fósforo é assim. E aí entrei numa química do solo lascada, envolvendo orgânica, inorgânica, mas eu já tinha, de certa forma, capturado a atenção dos alunos, porque eu mostrei um exemplo prático que estava acontecendo e que acontece na prática. E, já sabendo disso, a gente apresenta um conteúdo para uma molecada que, muitas vezes, nunca foi ao campo. Então, essa convivência é muito boa. Um ponto importantíssimo que a gente tem a oportunidade de melhorar o nível das nossas aulas de graduação com esse contato com o que está acontecendo no mercado. Muito bom. É isso mesmo. Uma pergunta. Eu vi que o nome do curso é curso de especialização em agricultura sustentável. Conta um pouquinho para a gente o porquê da palavra sustentável e como é que isso impacta o currículo do curso. O programa. O programa é baseado em agricultura sustentável. E, aí, todos os cursos e treinamentos eles estão ligados a um conceito de agricultura sustentável. Bom, dentre outras coisas, é que, se a agricultura não for sustentável, ela corre o risco de não ser rentável. Então, uma coisa está ligada à outra. Antigamente, talvez, até se pudesse conseguir conduzir uma agricultura de uma forma não sustentável, mas que fosse rentável. Mas, os custos de produção hoje e, de forma geral, até o apelo muito forte da área ambiental, do uso correto dos fertilizantes, dos defensivos, tudo isso faz com que a agricultura tenha que ser sustentável. Tem que ser um modo de condução de lavoura que gere benefícios econômicos, logicamente, ao produtor rural, mas que sustente o ecossistema, porque a terra vai estar lá disponível na safra seguinte, no ano seguinte, por várias décadas. E, se a agricultura não for sustentável, corre-se o risco de não ser economicamente viável no curto prazo. Então, acho que, somando os aspectos técnicos com os aspectos socioeconômicos, com a questão ambiental, hoje nós sentimos uma pressão do mundo inteiro com o que acontece, às vezes, no Brasil, de certa forma, justificado, mas, por outro lado, também o aspecto comercial envolvido muito nessa pressão mundial contra o Brasil, mas, de certa forma, nós estamos no olho do furacão, nós somos a vidraça, porque, logicamente, um país que está em primeiro ou segundo lugar em produção agrícola ou exportação no mundo é um potencial competidor dos outros mercados. E, se nós bobearmos nessa parte de sustentabilidade, nessa parte ambiental, pode ser que todo o esforço que foi feito nos últimos anos para ter um aumento de 30% da área e 300% na produção, tudo isso é tecnologia. E nós não podemos deixar que toda essa tecnologia que vem sendo utilizada possa ser manchada por um problema ambiental ou por conduzir uma agricultura não sustentável. Então, acho que tanto a academia como as empresas e o setor produtivo, de forma geral, eles estão plenamente conscientizados, e aí eu digo os bons agricultores, a boa academia e as boas empresas, estão todas focadas em conduzir uma agricultura sustentável, porque acaba sendo vantajosa para todos os setores. Acho que é importante ouvir o depoimento do Gustavo, porque, por fazer parte de uma empresa que tem contato direto com revendas e com agricultores, eu acredito também que esse ponto da sustentabilidade está diretamente ligado. Não é, Gustavo? É positivo, doutor Leone. Até, Cristiano, esse é um ponto crucial para hoje o sucesso de muitas atividades agrícolas. Então, como o professor comentou, devido a uma demanda operacional, eu que fiquei aí quase que fiquei 13 anos no cerrado, então, ali o operacional é muito forte, trabalhando aí com 15 anos de algodão, você vê que você tem janelas específicas para se trabalhar, então, é uma atividade muito intensa, né? E hoje, devido à intensificação da agricultura, você tem em determinadas áreas, que, principalmente as irrigadas, você coloca três culturas no ano agrícola, problema, né? Então, aumenta a pressão de pragas, aumenta a pressão de doenças, aumenta a pressão de nematóides, problemas aí de solo, entre outros. E um dos pontos, né, que o grupo aí, que eu atuo, né, que é o grupo VITIA, vem trabalhando, é exatamente ir para um caminho mais sustentável. Então, hoje nós estamos aí para inaugurar, né, no próximo mês, a maior fábrica de biológicos da América Latina, né, com mais aí de 100 milhões de reais em investimentos. Então, não só em produtos, mas sim em micro-organismos, para que a gente possa atuar de forma mais sustentável, conciliando ferramentas para pensar da melhor maneira de você minimizar um problema de praga, você minimizar um problema de doença, minimizar um problema aí de nematóides. então, esse mercado hoje cresce ao ano mais de 20%, né, hoje já está como uma das atividades da empresa onde a gente está mais crescendo no Brasil e também em outros países, né, por isso desse investimento, então, não é simples, tá, é um desafio muito grande, porque quando você trabalha, você vai para a área sustentável, você tem que trabalhar muito bem em posicionamentos, você tem que trabalhar muito bem formulações, compatibilidade desses produtos versus dos químicos, em alguns momentos conciliar com o mesmo, com o produto químico para você atingir aí um resultado satisfatório. né, então, esse ponto da sustentabilidade é um ponto que a empresa vem buscando cada dia mais envolver investimentos não só em produtos, mas sim também pessoas, né, porque se você não tiver as pessoas aí bem capacitadas ou interagindo com essa tecnologia, você não consegue avançar em sustentabilidade, né, então, esse é um ponto que a gente está buscando, a mesma coisa nas outras linhas que a empresa trabalha, é você vir muito forte para uma condução de sustentabilidade, né, então, por isso que esse comentário do professor é uma, é muito pertinente, muito importante, e hoje é um caminho que não tem volta, né, Cristiano, a gente tem que, é uma área hoje que a gente sempre, vamos dizer assim, na época de universidade, a gente sempre se preocupou muito na área química e física, e nós sempre deixávamos aquele, aquele, aquele círculo da biologia um pouco mais de lado, e hoje a gente vê que tem que ter a interação entre essas três áreas, né, cada vez mais forte entre química, biológica e física, tá, então esse seria um ponto aí trazendo o que que a indústria tá enxergando aí dessa, dessa sustentabilidade e essa necessidade. Perfeito, Gustavo, e doutora Leone, diante, diante a, disso tudo que o Gustavo comentou, né, dessa, dessa, dessa importância dos biológicos, né, que é crescente, na prática, o que que foi mudado no currículo do curso? Então, na prática, o que que se, o que que se ensina mais agora, o que que deixou de ensinar, que tipo de conceito que foi revisto, entendeu? E o, e o motivo da minha pergunta é que sustentabilidade meio que virou uma palavra da moda, né, tudo, todo mundo quer falar que é sustentável, então, o que que a Exalc mudou no curso ou fez no curso para, para realmente que isso aí seja uma coisa, uma coisa de verdade dentro da formação? Eu posso dizer, Cristiano, que a Exalc foi uma das primeiras instituições da área agrícola a criar um curso de gestão ambiental. Então, há muito tempo já, eu não vou precisar agora quanto, mas há mais de 10 anos já existe o curso de gestão ambiental na Exalc. Também, a Exalc, como um campus de ciências agrárias, criou a graduação em biologia. Também, vocês veem a importância que esse tema teve. Especificamente, no departamento de ciência do solo, que é onde eu trabalho, a parte de biologia do solo, na minha época de graduação, e aí já se vão 35, quase 40 anos, biologia era uma disciplina optativa que poucos faziam, biologia do solo, e tinha uma ou duas aulas que eu lembro de ter tido, era um assunto bem marginal, como o Gustavo comentou. Hoje, para você ter uma ideia, o aluno de engenharia agronômica, que é a engenharia florestal, tem um semestre de biologia do solo. são 15 semanas com aulas de biologia do solo. Então, aí fica claramente destacada a importância da biologia como geral, mas especificamente como biologia do solo. Esse é um tema importante, porque a universidade, ela tem que acompanhar, ela tem que acompanhar as demandas da sociedade, ela tem que acompanhar o que está acontecendo e se posicionar de forma a ter um corpo docente capacitado para poder formar os novos profissionais. E isso, eu estou completando 30 anos de docência, eu sinto claramente, quando eu comecei lá em Bandeirantes, no Paraná, em 1990, praticamente, não se falava de biologia do solo, praticamente, não se falava com tanto destaque das interações, falava-se um pouco de risóbia, um pouco de micorriza, mas não era o foco central. Isso mudou muito e veio acompanhado de mudança da geração. A geração atual, ela já vem com essa consciência ambiental, com essa consciência de sustentabilidade bem mais forte do que a minha geração, por exemplo, e a de vocês, que são mais novos. Ou seja, concluindo a minha resposta, a Exalc procurou se adaptar tanto criando novos cursos de graduação, melhorando os cursos de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado, e em nível de especialização, que são os cursos como esses nossos, o programa de hoje é diferente do programa de 1998. Então, em 22 anos, nós mudamos também procurando inserir essas novas áreas, não só a biologia do solo, que passou a ter mais importância, como assuntos ligados, por exemplo, a sensoriamento remoto, de drones, agricultura de decisão, essa interação, nutrição de plantas e doenças, resistência de plantas, um pouco de fisiologia vegetal, a parte de estresse. Então, tudo isso, as universidades, elas têm que se adaptar, porque elas vão formar os futuros profissionais. Então, é importante a universidade estar por dentro do que está acontecendo para gerar a demanda que o mercado exige. Legal. Gustavo, esse assunto, eu acho que é interessante essa opinião que você teve. Por exemplo, quando você fez o curso, foi em qual ano? Foi em 2004. 2004, 6 anos atrás. Você está fazendo agora um curso em manejo biológico. O que você sente que, por exemplo, esse curso de manejo biológico está agregando aí na sua percepção de manejo? O que vem mudando, com certeza, para mim, é o seguinte, a parte de atuação, ele mudou muito. Como o professor comentou, lá em 2004, nós tivemos aí alguns módulos um pouco mais focados na área de biológicos, mas numa área de biológicos que já vem sendo estudada há muitos anos. Por exemplo, a área de fixação biológica de nitrogênio. E de lá para cá, o negócio mudou muito. Hoje você já vê a gente falando em co-inoculação, que é uma forma de você trabalhar com micro-organismos visando aproveitamento de nitrogênio com outros micro-organismos. Esse é um ponto que mudou. E o que mais mudou, que me fez eu partir também para essa segunda participação, é que hoje, para você ter uma ideia, essas interações com micro-organismos, até então, elas eram pouco estudadas, ou pouco expostas para nós. E isso fez com que nós saíssemos de uma zona de conforto muito forte. Então, fez com que, você tem uma ideia, hoje são 15 módulos discutindo só manejo biológico. Então, isso é que ainda você não consegue discutir tudo o que precisava, porque vão aparecendo dúvidas, você vai fazendo interações com o que você viu na prática versus o que está sendo falado na teoria. Então, isso faz com que esses módulos, esse curso, que você consiga trazer aí uma massa crítica para poder atuar no mercado. Então, essa teve uma mudança muito forte, como o professor falou, era muito focado em parte química e física. Hoje, o negócio, não que se tornou menos importante a parte química e física, mas hoje, nós estamos tendo que estudar demais e entender muito as interações. E esse é o grande desafio do profissional mais novo, que sai hoje da universidade. Muitos ainda não fizeram, por exemplo, um estágio ou não tiveram um contato prático. E isso vira uma confusão muito grande na hora que ele entra no mercado e chega com determinados questionamentos, principalmente hoje nessa área de biológicos. Então, esse é um resumo, Cristiano, do que hoje fez com que eu investisse também na minha formação nessa área de biológicos. Obrigado, Gustavo. Uma pergunta da Kátia Beltrame. Kátia está fazendo uma pergunta para o meu querido amigo Arara. Não sei se é o Gustavo ou se é o doutor da Leone. Sou eu, a Kátia é minha colega de turma. Ah, é. Quem tem esse hábito, esse costume dos exalquianos terem um apelido e sempre se tratarem por esse apelido. Aluno do solo agro também tem esse privilégio de receber o apelido ou por enquanto não, doutor Leone? Olha, você sabe que você está me dando uma boa ideia, viu? A gente vai passar a instituir um nome de guerra para todo novo aluno solo agro agora. Maravilha, pessoal, vai ficar honrado. A pergunta é a seguinte, como fazer para os agricultores passarem a valorizar a adubação orgânica pela concentração de carbono orgânico umificado do produto? sua CTC, sua CRA e seus micro-organismos benéficos e não apenas pelos teores de NPK? Pergunta interessante. Um abraço para a Kátia, minha colega de turma aqui de graduação, fez mestrado em microbiologia do solo e está atuando no mercado nessa parte de uso de fertilizantes orgânicos. Olha, a química da matéria orgânica é muito bonita, mas ela é muito complicada. Matéria orgânica umificada é um conjunto de compostos orgânicos, moléculas orgânicas, que tem uma química de certa forma diferente do usual, são macromoléculas, tem um comportamento muito ligado à hidrofobicidade ou hidrofidicidade, muita ligação com a retenção de água, ao mesmo tempo a matéria orgânica umificada é uma excepcional fonte de cargas elétricas do solo, ajuda em uma série de processos físicos e uma associação direta com a microbiota que vai na linha do que o Gustavo estava falando. Eu acredito que, e aí fazendo meia culpa, a academia não está conseguindo acompanhar toda essa evolução que está tendo no mercado de produtos biológicos. Os produtos biológicos têm aparecido em uma velocidade muito grande e não que a academia não consiga por falta de competência, mas sim porque a obtenção de resultados plenamente confiáveis demanda um certo tempo. Então, essas interações que ocorrem entre usar somente um fertilizante orgânico ou só um mineral ou um organo mineral, ela precisa de mais estudos para que se tenha uma conclusão. Fazendo uma analogia, por que não saiu ainda uma vacina contra o COVID? Porque isso demora um tempo, não adianta a gente tentar chegar a conclusões se não tiver uma base científica muito forte. Então, os estudos estão evoluindo, os programas de pós-graduação estão tentando entender um pouco melhor essa química da matéria orgânica, essa interação dos compostos orgânicos e eu falo tudo isso porque para chegar ao agricultor uma informação de que ele pode substituir em tantos por cento o mineral pelo orgânico ou o benefício que esse carbono que a Cátia comentou traz, os produtos de decomposição da matéria orgânica ainda há muita dúvida sobre esses compostos orgânicos esses oxalatos citratos malatos piruvatos todos esses ânions orgânicos como que eles interagem o que eles contribuem como eles competem com o fosfato com o sulfato ou não competem como que eles se ajudam então eu acho que para fazer chegar ao agricultor a parte de extensão é muito importante talvez pegar o que já foi feito pela academia e transformar numa linguagem que possa chegar ao agricultor mas de certa forma a academia também não pode se arriscar a divulgar conceitos se ainda não tiver uma base consolidada muito forte eu acho que vai nessa linha de um aperfeiçoamento cada vez maior de estudos focados exatamente nas interações da matéria orgânica com os coloides minerais silicatados do solo ainda um universo muito grande que a gente precisa entender e aprender enquanto isso as empresas saem na frente divulgam seus produtos e a academia tenta se ajustar logicamente às vezes não na mesma velocidade mas a academia é sempre um pouco mais prudente na hora de poder ter uma recomendação oficial e por isso é muito importante a interação das empresas com a academia essa parceria das empresas de insumos com a academia para fazer juntos o trabalho as empresas vêm com sua demanda e a academia entra com seu conhecimento não sei se o Gustavo concorda com isso mas é só assim que a gente vai conseguir evoluir a academia vai ter que trabalhar mais próxima do setor produtivo e mais próximo das empresas de insumos com certeza professor e até colocando até um exemplo prático para a Kátia essa é uma área tão importante que a gente está atuando que hoje nós temos segmentações dentro da empresa para que essa linha seja conduzida da forma mais profissional possível então por exemplo nós temos um gerente da linha de organo minerais nós temos um gerente para a linha de biofertilizantes e para que a gente possa ter aí entender melhor cada uma dessas funcionalidades desses produtos para que possa trazer benefícios para o produtor na ponta porque hoje tudo tem seu custo então nós temos que não só muitas vezes a gente pensar em crescer em área mas sim crescer a eficiência dentro daquela sua área e muitas vezes a gente alguns agricultores pensam em somente expandir área mas ainda está sendo pouco explorado o potencial dentro daquela área dele então com isso é a inserção de tecnologias para que você possa aumentar muito mais a rentabilidade do produtor e depende de produtos de qualidade um exemplo só para finalizar dentro da linha de biológicos também que o Cristiano perguntou hoje há um grande desafio no mercado em termos de assexia de você garantir toda uma pureza de produto porque você está trabalhando com micro-organismos em determinados momentos eles são antagonistas então com esse boom do mercado biológico hoje faz com que tenhamos aí muito crescimento de alguns mercados de produção on-farm na própria fazenda isso trazendo alguns riscos tanto para a saúde humana em determinados momentos mas também na qualidade de produtos então esses são grandes pontos aí que só a pesquisa vai poder trazer de benefícios e o mercado se comparar com o passado e agora hoje você está indo muito mais para alguns micro-organismos que eram fornecidos em forma de pó molhável hoje já estamos indo muito para a suspensão concentrada então tudo isso faz com que garanta mais eficiência lá na ponta mas esse ponto que a Kátia comentou é de extrema importância e tem que ser muito bem explicado muito bom obrigado Gustavo duas perguntas aqui mais práticas para o doutora Leone primeiro o seguinte curso de especialização é voltado apenas para engenheiros agrônomos ou zootecnistas também podem participar bom os cursos de especialização por definição eles tem que ser feitos por profissionais que tem nível superior ou são tecnólogos e com certeza o profissional da área de zootecnia tem plenas condições de fazer o curso os nossos cursos eu fui professor de zootecnia em Marília na Universidade de Marília na Unimar durante um tempo e dei aula para os alunos de zootecnia não é tão fácil convencer a importância de solos e nutrição para alunos de zootecnia mas a gente fazia um esforço grande para falar que o manejo de pastagem é fundamental e pastagem é uma planta que precisa ser bem nutrida mas acho que eu conseguia porque até homenageado pela turma de zootecnia eu fui lá em Marília então o colega que perguntou sem dúvida nenhuma o profissional de zootecnia pode fazer o geólogo o geógrafo o biólogo tivemos até médico não sei se foi da sua turma Gustavo me fugiu o nome agora um dos melhores alunos que nós tivemos porque ele era um médico aposentado já e tinha uma família de agricultores então ele ele levava com muita seriedade o nosso curso e vinha com todas as demandas de um agricultor mas com uma boa base de biologia e química que ele como médico tinha então já tivemos advogados então tem que ter um nível superior logicamente o engenheiro agrônomo florestal como ele tem a formação um pouco mais consolidada ele consegue talvez ter um pouco mais de facilidade mas os outros profissionais correm atrás alguns químicos já fizeram o nosso curso então vai ser muito bem-vindo não tem restrição nenhuma quanto a participação dos zootecnistas sensacional é uma outra pergunta aqui do Jailson e esse curso para quem não é da área e apenas quer fazer para ter um conhecimento quem é formado em administração administrador também pode pode matemático também pode ué como eu disse para você não há restrição o matemático ele pode fazer porque ele vai ter uma visão bastante interessante porque o agrônomo faz muito cálculo muito cálculo tanto que cálculo é uma disciplina obrigatória na nossa formação área de engenharia área de irrigação área de mecanização construções rurais e mesmo dentro da área de solos todo o cálculo de formulações de adubos de recomendações de calagem adubação e de insumos tudo isso envolve uma necessidade tanto que o agrônomo e o florestal são engenheiros então logicamente quando entra a parte de química de biologia geologia como não fez parte da formação do matemático isso talvez ele tenha um pouco mais de dificuldade mas como conhecimento geral sem dúvida nenhuma é interessante porque uma característica importante do público de especialização Cristiano e acho que isso o Gustavo percebeu é que são pessoas que escolhem fazer o seu curso e então ele faz de acordo com o interesse então nós temos ali um grupo de 30 40 50 alunos interessados cada um com sua demanda cada um com seu nível de experiência com sua vivência públicos de diferentes ideias o recém-formado está ali com seus 23, 24, 25 anos convive com colegas de 40, 50 anos mas até isso é legal porque promove uma interação um choque de gerações no sentido positivo então esse choque de disciplinas de formações é interessante também a convivência do agrônomo com o zootecnista com o biólogo com o químico o administrador de empresas o médico o advogado o matemático cada um vai ter o seu ponto mais forte o ponto mais fraco mas o que eu falo muito é que o mais importante é você saber o degrau que você está hoje e o degrau que você vai chegar alguns vão subir 10 degraus outros vão subir 3 porque já estavam num nível um pouco mais especializado mas eu acredito que todos no final saem mais bem formados mais bem capacitados dão aquela arejada nos conceitos teóricos e com isso podem cada um no seu setor fazer a aplicação na prática mas são todos bem-vindos doutora Leone uma pergunta do Jailson sobre o curso Physioplant ele está pedindo para falar um pouquinho acho que esse curso vai ser em setembro agora qual que é o conteúdo o que nós vamos sair sabendo após esse curso qual que é o tempo de duração esse curso vai de setembro até abril com uma aula de duas horas por semana então vão ser 26 encontros total de 52 horas entre Natal ano novo começo do ano tem uma certa parada ali são duas semanas em dezembro e duas em janeiro e nos outros meses quatro aulas e o Physioplant apareceu como uma demanda dos colegas que já tinham feito nutrição e atubação pedindo uma consolidação um pouco maior dos temas ligados à fisiologia vegetal então tem uma carga muito forte em viabilidade de sementes um detalhamento do clima a parte fitotécnica de arquitetura foliar fisiologia do estresse os hormônios vegetais a importância da luz no crescimento das plantas isso envolvendo focoteríodo isso envolve a época de plantio posicionamento de variedades safra safrinha a parte ligada a fitotecnia espaçamento densidade de semeadura a parte ligada deixa eu ver se eu lembro mais é 60 70% de um reforço muito forte dos conceitos de fisiologia vegetal resistência seca uso da água pelas plantas a parte de formação de viveiro a parte de crescimento de plantas em ambientes controlados como casas de vegetação um pouco de hidroponia e finalizando as últimas aulas com um pouco de nutrição e adubação e mesclado com alguns pontos aí da associação entre sanidade da cultura em termos de pragas e doenças e crescimento e desenvolvimento das plantas competição de plantas daninhas que prejudicam o desenvolvimento de plantas e finalizando com um foco um pouco maior na nutrição e adubação de plantas então seria mais ou menos isso o conteúdo dos nossos cursos tradicionais de nutrição e adubação ficam condensados em três ou quatro aulas e todo o restante numa no aprofundamento dos temas mais fitotécnicos mais da planta mesmo seria mais nessa linha excelente doutora Leone foi um enorme prazer tê-lo conosco compartilhando mais conhecimento sobre o curso solo agro Gustavo muito obrigado pela sua participação também foi muito importante ter esse testemunho seu de quem passeou pelo curso e está numa posição de destaque no mercado de trabalho numa empresa super conceituada eu vou agradecer também aqui todo mundo que participou mas depois eu passo para os senhores também fazerem um fechamento então muito obrigado também para todo mundo que assistiu ao vivo essa apresentação e esse debate muito obrigado todo mundo que está assistindo no nosso canal do youtube quem está ao vivo ainda dá tempo de fazer uma doação para essa ONG que está ajudando as crianças que estão sendo mais afetadas pelo covid e quem está assistindo o nosso canal do youtube torcemos que essa crise já tenha passado e que já estejamos num momento muito diferente do atual muito obrigado mais uma vez doutor Leone foi muito bacana aprender mais e eu passo a tal palavra para o senhor e depois para o Gustavo poderem fazer um encerramento obrigado Cristiano eu te agradeço mais uma vez o convite espero ter conseguido passar um pouco do que é o nosso programa e só gostaria de finalizar que a USP tem hoje a Universidade de São Paulo cerca de 40 50 mil alunos em cursos de difusão atualização aperfeiçoamento e especialização até uma meta da proletoria de terminar o mandato chegando a 100 mil alunos isso é muito importante porque nem todos por uma série de motivos tiveram oportunidade de fazer a sua graduação na USP seja qual for a área e por meio desses cursos de extensão universitária que a gente chama e eu como coordenador da Câmara de Cursos de Extensão da Universidade de São Paulo eu gostaria de finalizar a minha participação dizendo que é função da universidade repassar os conhecimentos isso pode ser feito em nível de graduação mestrado doutorado mas que nos últimos anos sem dúvida nenhuma o setor que mais cresceu nas universidades foi o setor de extensão universitária e assim a Universidade de São Paulo isso com certeza serve para outras universidades estaduais e federais é uma devolução do serviço público a todo investimento que a universidade que a sociedade faz então aqueles que não tiveram oportunidade de fazer a sua graduação por meio dos cursos de extensão passam também a ser ex-alunos da USP então isso tem uma abrangência isso tem um impacto social você imagina se cada um desses 50 que a USP espera chegar a 100 mil pessoas se cada um pegar esse conhecimento que adquiriu e transferir para a sua atividade seja qual for do setor na área de humanas biológicas ou exatas é um multiplicador de conhecimento que vai fazer uma melhoria da sociedade então é esse depoimento eu acho que o soloago entra nesse espaço formando pessoas como eu já mostrei na apresentação nós temos uma rede de mais de 40 mil alunos que já fizeram nossos cursos se cada um conseguir otimizar e tornar sustentável a produção agrícola qual a contribuição que isso tem então é a universidade abrindo as suas portas tem até alguns colegas que eu convido para dar aula que eles brincam mas será que eu estou por dentro do que está acontecendo no mundo externo será que eu não vou me expor e passar vergonha às vezes eu falo é o contrário a gente vai trazer tanto conhecimento do que está acontecendo na sociedade isso vai oxigenar a universidade vai fazer ela ficar mais próxima do setor produtivo então eu acho que é até uma obrigação nossa além dos alunos de graduação e de mestrado e doutorado e eu faço parte de um programa que tem a nota máxima então eu faço questão de ter o meu laboratório os meus alunos e fazer pesquisa mas essa parte de transferência do conhecimento eu acho que é uma contribuição que a universidade dá à sociedade que é muito importante e por meio desse canal que você disponibiliza para a gente a gente amplia ainda mais o leque de pessoas que são atingidas por isso então eu agradeço muito a oportunidade fico à disposição de vocês para qualquer outra oportunidade que julguem ser importante e mais uma vez muito obrigado pela oportunidade um grande abraço para o Gustavo para os seus irmãos e logicamente para toda o que a gente chama de comunidade solo agro um abraço para todo mundo muito obrigado professor e parabéns pelas palavras e por essa visão de retribuição o senhor falou muito bem para a sociedade e a partir daí a própria responsabilidade dos alunos da solo agro por continuarem esse papel de multiplicar de compartilhar os conhecimentos muito bacana essa mensagem obrigado eu que agradeço beleza eu também agradeço enormemente a oportunidade e o convite tanto pelo Cristiano como doutora Leone de participar desse bate-papo com todos que estão interessados em entender um pouquinho do que é feito no dia a dia durante um curso de especialização e o recado que eu deixo é o seguinte são dois um é que é de extrema importância a gente conseguir compatibilizar o conhecimento de pesquisa básica com aplicada que é um dos pontos mais relevantes e como uma uma sugestão quem estava em dúvida não perca essa oportunidade de você conseguir aí ter esse contato ter esse network que possa crescer profissionalmente não só profissionalmente mas como pessoa porque você cria ali um ambiente até brinco né puxa depois de tantos anos de formado voltei a dormir numa república né então durante o curso eu dormia lá na Boibabão professor então um abraço aí pra turma da República Boibabão em Piracicaba que eu tinha amigos incomuns ali que estavam morando ali então eu e o meu irmão mais velho dormíamos na república né então foi uma oportunidade de brincar com a molecada lá dar uns trotes ali relembrar os bons tempos né então e como o professor falou pra finalizar nós que estudamos aí tivemos a oportunidade de estudar numa escola pública nós temos aí o dever de transferir né todo esse investimento investimento que a sociedade fez pra gente passar não só para novos profissionais mas também para o agronegócio em geral então eu tenho isso também como minha meu caminho que eu tenho que compartilhar conhecimento e buscar o que eu consegui me diferenciar pro agro ser cada vez melhor e a solo agro fez parte disso no meu caminho e ainda está fazendo e vai fazer ainda que eu pretendo com certeza continuar aí com determinados ensinamentos obrigado mais uma vez maravilha muito obrigado Gustavo muito obrigado todo mundo que assistiu muito obrigado doutora Leone boa noite para todos fiquem fiquem bem abraços tchau tchau